Música Presidida pelo conselheiro Nilo Rezende, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou na tarde de quinta-feira, 18 de junho, 93 processos. Participaram da sessão virtual o conselheiro Valcenor Brás e os conselheiros substitutos Irani Júnior e Flávio Luna. Do Ministério Público junto ao TCM, o procurador Regis Gonçalves Leite. Dentre os processos em pauta, foram julgados 60 referentes a aposentadorias e pensões. A segunda câmara do TCM aprovou também pela regularidade balancetes do segundo semestre de 2019 de municípios como Cocalzinho, Flores de Goiás e Aciara, Novo Gama, São Domingos, Terezinha de Goiás, entre outros. Você pode acompanhar as atividades do Tribunal de Contas dos Municípios pelo canal do YouTube, inclusive as sessões ao vivo e nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.